Salmo 27, o verso de número 1º Se você puder, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia Se você puder agora, eu sei que muita gente tem o hábito de abrir a Bíblia Nos mandam fotos, nos marcam nas redes sociais nesse momento da Palavra de Deus Onde nós estamos aqui meditando na Palavra E o povo de Deus está do outro lado do rádio, do outro lado aí no celular, no tablet, na TV Com a Bíblia aberta, de joelhos também na hora da oração E essa interação é muito boa, muito importante Mas eu sei também que tem muita gente e talvez a maioria das pessoas Muito provavelmente a maioria das pessoas estão aí no corre-corre do dia-a-dia Em meio ao seu trabalhista, muito bom também Porque estão sendo alimentados com a Palavra de Deus, com orações Estão sendo alimentados com louvores Glória a Deus por isso E quem não pode parar para abrir a Bíblia Eu aqui leio e medito com você, tá bom? Salmo 27 e o verso de número 1º Diz aqui a Palavra poderosa do nosso Deus O Senhor é a minha luz e a minha salvação De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio De quem terei medo? Salmos 27 e o verso de número 1º Olha que coisa maravilhosa aqui Essa palavra eu quero meditar com você nessa manhã Antes da gente orar Nós sempre fazemos assim Às 9 horas é o momento da oração E após o momento da oração A gente escuta a voz do nosso Deus através da sua palavra A voz doce, serena, suave A voz potente, poderosa Do nosso Senhor Jesus E hoje Deus fala ao nosso coração Sobre vencer os nossos medos Todos nós temos medos Se você fizer uma busca na internet Para a palavra medo Você vai lá no Google e escreve medo Você vai encontrar muitos medos Que o ser humano enfrenta Muitas fobias Veja, deixa eu aqui falar sobre algumas fobias Alguns medos Ai que mó fobia Medo de agulha De injeção Ou de objetos pontudos Conheço uma pessoa assim Que deixa de fazer exame Deixa de tomar injeção Vacina O que for Não quer nada Que lhe fure Tem medo de verdade Sua frio Fica querendo desmaiar Brontofobia Medo de trovões e relâmpagos Sinofobia Medo de cães Só alguns aqui que eu listei Quando eu pesquisei Sobre a palavra medo Acloofobia Medo ou horror Exagerado A escuridão Aracnofobia Medo de aranha Olha só Tonitrofobia Medo de trovão Meu Deus Então tem um monte de medo aqui Mas só compartilhando alguns Com você Para mostrar que O medo ele é algo que todo homem Ele tem experimentado Todos nós temos Alguns em maior proporção Outros em menor proporção Mas amado Amada do Senhor O medo ele Também pode nos paralisar Pode consumir as nossas vidas Veja só Quando eu olho lá em números No capítulo de número 14 Eu vejo Moisés Ele conduzindo os israelitas Na escravidão No Egito Estou vendo aqui Algumas pessoas falando Sobre seus medos Medo de dirigir Diz aqui a Tatiane Ela criou aí Bloqueios na sua mente Em relação ao volante A direção Medo do trânsito Medo de errar Medo de se machucar Eu vi também Alguém dizendo aqui Medo de liderar Medo de estar na frente Medo de falar Medo de se colocar Em destaque E eu sei que se eu começar A abrir aqui Para alguém falar Para muitos falarem Sobre seus medos E se abrirem para mim Também eu vou falar Dos meus medos Mas hoje eu quero falar Sobre vencer Os nossos medos Eu quero mostrar Pela palavra de Deus Aqui que é possível Eu vejo o salmista Dizendo aqui Olha O Senhor é a minha luz E a minha salvação Aí depois ele faz outra Afirmação Ele diz O Senhor é o meu Forte refúgio Ele diz assim Olha Quando eu coloco Os meus olhos em Deus Eu conheço mais Sobre Deus Eu entendo mais Quem ele é Eu conheço mais Sobre o seu poder E as formas Que ele trabalha Eu conheço mais Sobre a forma milagrosa De ele operar No sobrenatural Aí ele pega E faz uma pergunta agora Após ele olhar Para a grandiosidade Do Senhor Ele pergunta Para ele mesmo Ele pergunta assim Olha De quem Terei medo? Eu terei temor De que? Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Jesus Eu quero dizer a você Minha amada irmã Nesta manhã Que o meu Deus Ele é Deus Que lança fora Todo medo O teu Deus Ele é Deus Que alivia O teu coração Quando você Coloca os olhos Nele Quando você Não desvia Os seus olhos Da grandeza De Deus Você não teme Talvez esse teu medo É excessivo Talvez essa tua Essa tua Perturbação Na alma Muito provavelmente Seja a ausência De Deus Aí você pode dizer Ah Clarice Você está dizendo Que eu Que nasci na igreja Você está dizendo Que eu Que vou Para o círculo De oração Que no domingo Estou no culto Que ouço Rádio Novas de Paz Você está dizendo Que eu Estou Distante De Deus Eu estou dizendo Que eu Também Eu Clarice Quando sinto Muito medo Quando ando Apavorada Está faltando Me preencher Mais de Deus Quando eu falo Para você Creia Estou falando Para mim Também Cada vez Que eu me sinto Com medo Todas as vezes Que eu Me vejo De cabeça baixa E chorando Muito E entristecida As vezes Em que eu Não consigo Me alegrar No Deus Da minha salvação Eu logo Eu logo Encontro o problema Eu preciso Me aproximar Mais de Deus E o bom É quando a gente Resolve Amado O bom É quando a gente Resolve o problema Entendendo Como nós Podemos resolver Porque O que é pior Você está Vou dar um exemplo Aqui Você está no médico Buscando ajuda Para a sua doença E não saber O que você tem Ou você descobrir A sua doença E você tratar Eu prefiro descobrir A doença E tratar Porque coisa ruim É quando você vai Para o médico O médico diz Olha faz esse exame Eu não estou entendendo Aqui a origem Da causa Do seu problema Aí você vai Em outro médico Você gasta ali Você gasta lá Você faz o exame Você se desgasta Emocionalmente E nenhum médico Consegue entender O que você tem Não é terrível Isso Bom é quando o médico Diz Você tem este problema Aqui E você vai ser tratado Com este remédio Pronto Eu estou aqui hoje Para dizer a você Uma coisa Você tem este problema E você vai ser tratado Com este remédio Se você está sendo Assaltado pelo medo Se você está sendo Assombrado pelo medo De algo De alguém Pelo medo do futuro Pelo medo do presente Tem remédio Para você E este remédio É Deus Esse remédio Se chama intimidade Esse remédio Se chama oração Esse remédio Se chama aproximação Do sobrenatural Deus está dizendo A você nessa manhã Minha filha Eu sou o remédio Do teu medo Eu sou o remédio Do teu medo A confiança no Senhor Ela nos faz descansar Ah Clarice Eu já sei isso 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 é falado O tempo todo Em todas as pregações Que a confiança no Senhor Me faz descansar Mas O ponto é Onde eu vou adquirir Esta confiança Essa confiança Ela é adquirida Quando nós Nos aproximamos De Deus Quanto mais Eu estou perto De Deus Mais Deus Está perto De mim Ele diz Na sua palavra Chega-te a mim Que eu também Me achegarei a vós Aproxima-te de mim Que eu também Me aproximarei de você Amado 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 Eu não estou falando aqui De problemas emocionais Eu não estou falando aqui De transtornos Eu não estou falando aqui De problemas orgânicos Não Eu sei que tem muita gente Que precisa se cuidar Que precisa se tratar E vez por outra Eu estou aqui falando Busque ajuda médica Busque ajuda Busque tratamento Deus teu conhecimento Aos médicos Para tratar Também da tua depressão Do teu transtorno De ansiedade Se medique Acredite Em homens e mulheres Que receberam Inteligência de Deus Para exercerem Suas funções Médicos Psiquiatras Psicólogos Que nos dão uma força Para vencerem Os nossos medos Também Mas eu não sou médica Eu não sou psicóloga Eu muito menos Sou psiquiatra Eu estou aqui Para falar De uma forma Extraordinária E sobrenatural Que nós temos De vencer Os nossos medos Quando eu conheço Todo poderoso Quando eu conheço Este que luta Por mim Eu venço Os meus medos naturais Eu venço Essa tristeza Que está lá dentro Eu venço Esse meu coraçãozinho Que tende A se apegar A se abraçar Com aquilo Que a gente tem medo Eu venço As minhas emoções Que tem uma tendência Muito forte A engrandecer Os gigantes Da nossa vida Aleluia Veja Deixa eu contar Uma história Aqui para você Números 14 Moisés estava Conduzindo o povo Ali da saída Do Egito Aquele povo Estava agora Prestes a entrar Na terra prometida Você lembra? Moisés Vai libertar O meu povo Aí Moisés Vai lá Tira o povo Do Egito Faz com que o povo Caminhe pelo deserto E agora o povo Caminhando pelo deserto Está bem pertinho De chegar na terra Que manda leite e mel Que o Senhor prometeu Aí Deus diz assim Olha Moisés Envia um grupo de homens Para espiar a terra Presta atenção Aqui na história Está o povo Bem pertinho Da terra prometida Aí Deus diz Separa os homens Manda lá Na terra boa Agora Manda lá Moisés E manda eles Trazerem um relatório Para você Para dizer que a terra É boa Aí Deus Dá o recado Moisés Leva o povo Separa 12 espiões Para ir na terra prometida E aqueles homens Vão lá Só que daqueles 12 10 voltam Com relatório negativo 10 voltam Assombrados Você é assim? Você se depara Com o seu primeiro medo Você já quer desistir? Será que você é assim? Quando você vê o gigante Você corre Você não enfrenta? Deus está dizendo Deus está dizendo Nessa manhã Comigo você vence Todos os seus medos Aleluia Aleluia Olha 10 espias Voltaram da terra prometida Clarice O que é que eles viram lá Que eles voltaram com medo? A Bíblia conta pra gente Lá em números No capítulo 13 Eles viram gigantes Naquela terra Veja Foram extremamente Pessimistas Viram gigantes Na terra E ficaram com medo Ora Quem tinha prometido A terra a eles? Não era Deus? Foi algum homem? Foi aquele homem Que passou lá na rua E que disse Ah, que é a terra de vocês? Não Foi Deus E às vezes A gente age Dessa mesma forma Deus nos faz promessas E nós insistimos Em não confiar No que Deus disse Pra confiar No que a gente pensa Quem sabe hoje Você Está deixando De confiar No que Deus diz Pra confiar No que você sente E é aí Que está o erro Estes espias Que voltaram lá Da terra prometida Pra dar o relatório A Moisés Eles deixaram De confiar No que Deus disse Pra confiar No que eles sentiram Ah, meu Deus E coisa terrível É quando a gente confia Acredita Nos nossos sentimentos Porque os nossos sentimentos Eles são maus Os nossos sentimentos Eles são os perversos Os nossos sentimentos Eles nos destroem E é por isso que o salmista Ele diz aqui O Senhor é a minha luz E a minha salvação A quem temerei Ou seja Se o Senhor está comigo Eu não posso confiar Nos meus sentimentos Se o Senhor está comigo Eu não preciso dar Autoridade Aos meus sentimentos Pra eles pensarem por mim Os nossos sentimentos Eles nos traem Você está entendendo Aleluia Aleluia Olhe pra Cristo Olhe pra Cristo Dez voltaram Com medo Dez voltaram Dizendo assim Desiste desse negócio Essa terra Que Deus prometeu Está cheia de gigante Perdemos a batalha A Bíblia diz Que eles começaram A espalhar Esse relatório Ao povo De forma que o povo Começou a chorar Em alta voz Todo mundo Ai meu Deus Como é que o Senhor Nos tira do Egito E nos traz Pra uma terra Cheia de gigantes Por quê? Porque chegou Dez homens Sem fé Dez homens Frouxos Que foram lá Na terra Que Deus tinha prometido Terra que Deus Tinha dado Meu irmão Deus diz assim Vai lá Moisés Manda dez homens Na terra Que eu dei Pra eles olharem A terra Aleluia Ai os homens dizem A terra Que Deus deu Tá cheia de gigantes Então Deus Não deu mais não Meu Deus É exatamente assim Que nós agimos Na nossa caminhada Parece que não foi Deus quem deu Parece que não foi Deus quem colocou A gente lá Porque a gente Tá morrendo de medo Aleluia Você confia Que você está aí Debaixo De uma permissão Divina E que se Deus Te colocou Aí Deus Te deu Este lugar Este lugar É seu E Ele vai te dar As armas As ferramentas A capacidade Pra você Permanecer Aí no lugar Que você está Você vai vencer Você vai vencer Eles voltam Dizendo assim Ah os gigantes São tão grandes Que se eles pisarem Nós seremos esmagados Como gafanhotos Olha que frouxura Aleluia Aleluia Tem hora Que eu digo Pra mim mesmo Clarissa Deixa de ser frouxa Tem hora Que a gente Tem que puxar A orelha Da gente Mesmo Aleluia Se Deus É por nós Quem será Contra nós Aqueles homens Voltaram de cabeça Baixa E começaram A colocar medo Em todo mundo Veja Veja como o medo É um espírito A Bíblia nos diz Que Deus Não nos deu O espírito de medo E o espírito de medo Ele nos rodeia Ele nos cerca E ele começa Agora a nos tomar E a gente vai sendo Levado Levado Igual um patinho Aí a Bíblia diz assim Deus não nos deu isso Então repreende Da sua vida Em nome de Jesus Tinha dois ali Que não se deixaram Levar pelo espírito de medo Foram junto dos dez Completando doze E Josué e Caleb Voltaram E eu acredito Que eles voltaram Só observando A postura dos outros dez Eu imagino Que Josué Olhava pra Caleb Caleb olhava pra Josué E dizia assim Como? Não foi Deus Que deu a terra Por que eles estão Dizendo isso? Veja a postura De quem não teme Como ela é Completamente diferente Eu quero ser assim Eu busco em Deus Fortalecimento Para agir assim Diante das dificuldades Eu acho que eles diziam assim Eu não estou entendendo isso Deus deu a orientação Pra gente olhar a terra E não pra gente ter medo De enfrentar os gigantes E enquanto aquele povo chorava Enquanto aqueles dez espias Que Moisés havia mandado Pra terra prometida Disseminava medo Em meio ao povo No deserto Caleb se levanta E a Bíblia diz Que ele fez o povo Se calar Aleluia Aleluia Sou eu É você Calando a boca do povo Com a verdade E Caleb fez o povo Se calar Diz a palavra de Deus Sabe o que ele fez? Parou Dá licença aqui pessoal Deixa eu falar um negócio aqui Por favor Vamos parar com esse negócio Quem deu essa terra pra gente? Quem foi que disse? Vai lá Moisés Envia espias na terra Que eu dou Eu imagino Caleb ali Dando uma lição Caleb agora Aleluia Caleb agora dizendo assim Olha Deus não nos deu Espírito de medo Bora parar com esse negócio Bora parar com essa frouxura Se tem gigante lá Pode ter São quantos? São quantos? 10, 20, 30, 50, mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 100 milhões Todos os gigantes que estiverem lá na terra que Deus nos deu A terra é nossa A terra é nossa E Deus nos dará capacidade de vencer todos estes gigantes Você está entendendo que a terra é sua? E que se Deus disse que a terra é sua Deus te dará ferramentas, instrumentos, capacidade e habilidade para você vencer todos estes gigantes? Dê um glória a Jesus aí onde você estiver Dê um glória aí para Jesus bem forte Oh, aleluia Aleluia Veja, Josué e Caleb foram os únicos que não deixaram medo oprimi-los Aleluia Aleluia Josué e Caleb dizem assim Não tenham medo deles E eu digo a você nessa manhã Não tenha medo dele Não tenha medo dele Não tenha medo deles 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 Glorificado, engrandecido, exaltado Seja o nome do Senhor Jesus Nós já vamos orar Nós já vamos orar Vamos falar com Deus Mas entenda Que o medo ele faz você olhar para trás Ao invés de avançar O medo ele nos faz olhar para trás ao invés de avançar Então amado, amada Guarda essa palavra no teu coração E se aproxime daquele que te faz vencer todos os teus medos Quando você estiver Assustado Assombrado Se sentindo pressionado Pode fazer uma pergunta para você mesmo Salmo 27, primeiro Escreve esse salmo aí Na porta do teu guarda-roupa Num papel Pregue ele na geladeira Mas não se esquece dele, tá? Porque Jesus não quer você assim Com medo, recuado No canto da parede Deus não quer você assim Se escondendo Aleluia Aleluia Quando você estiver com medo Pode Repeti esse salmo aqui O Senhor é a minha luz É a minha salvação De quem terei medo? Pergunto para você mesmo É o quê? É aquele ali que está se levantando contra mim Eu vou ter medo dele É quem? Aquela lá que está Disparando aí Conversa fiada sobre mim De quem terei medo? É aquele grande lá Aquele poderoso Que disse Eu vou tomar providências contra ela O Senhor É o meu forte refúgio De quem terei medo? É o que o médico disse Que eu estou doente E essa doença É grave? O Senhor é o meu refúgio De quem terei medo? Eu terei medo de quê?